Olá pessoal, o nosso vídeo de hoje é sobre o número 666 significado espiritual. Vamos lá saber mais um pouco sobre este número. Número espiritual e mensagem dos anjos Para muitos no mundo moderno, o número 666 tem uma conotação negativa. Evoca imagens do diabo e das coisas más. As pessoas geralmente sentem medo e incerteza quando veem esse número em toda parte. Quando 666 foi mencionado no livro do Apocalipse, foi dito que era o número da besta e se tornou o símbolo do anticristo. Felizmente, o anjo número 666 não tem essa conotação. Como qualquer anjo, ele tem uma mensagem específica e um significado vibracional único. Este número é frequentemente dado como um sinal de que você deve parar de se concentrar nas coisas materiais. É um sinal de que você deve acordar e se concentrar no seu desenvolvimento espiritual. Significado espiritual do anjo número 666 Muitas vezes na vida, nos concentramos em obter uma promoção ou ganhar dinheiro e esquecer nossos seres espirituais. Este anjo é apenas um sinal de que você deve parar de se concentrar no material e lembrar que você é um ser complexo. Com um lado emocional, mental e espiritual, porém, ele tem muitas mais mensagens para lhe transmitir. Deixamos abaixo as 5 mensagens espirituais mais importantes deste anjo. Veja-las logo de seguida. Primeiro tenha calma nos relacionamentos. Tenha calma nos relacionamentos e aproveite cada etapa do seu amor. 666 é uma maneira de dizer a você por seus guias espirituais que você deve dar um passo de cada vez em seu relacionamento com as chamas gêmeas, para nutrir perfeitamente a criança interior de seu irmão gêmeo e ajudá-lo a superar os conflitos do passado. Repetir o 6 também significa que você deseja ter total controle sobre as coisas em seu relacionamento, que deseja ser criativo e fértil. Então, tenha calma nos relacionamentos e não tente dar um passo maior que a perna, pois as coisas devem ser levadas com calma. Para além disso, você deve aproveitar cada momento do seu amor e não tentar apressar as coisas. 2. Pare um pouco e reflita na sua vida. Pare por um momento e passe algum tempo em meditação. Considere onde você está na vida. Você está focado em alguns objetivos em detrimento de outros? Você é realizado espiritualmente? Se você não se cuidar espiritualmente, será difícil conseguir tudo o que deseja na vida. O número 666 mostra que você precisa usar seu intelecto, sua humanidade e sua imaginação para alcançar um resultado positivo. Quando você para de se concentrar apenas no lado espiritual da vida, pode finalmente viver uma vida de equilíbrio e harmonia. Quando você recebe o número 666 como uma mensagem, é um sinal de que você deve confiar no universo para lhe proporcionar materialmente. Embora você deva continuar trabalhando e se sustentar, não leve as coisas muito longe, concentrando-se apenas no lado financeiro da vida. Você é um ser complexo que precisa se desenvolver em muitas áreas se realmente deseja alcançar seus objetivos. O número do anjo 666 não é um mau presságio, portanto, não entre em pânico por estar condenado ou em perigo. Você só precisa remover os desejos materialistas doentios e ficar calmo. O significado do anjo número 666 aponta para uma vida de abundância, otimismo e sorte. Também indica suas características altruístas e sua missão de ter a melhor vida. Se você continuar vendo este número, significa que você é uma daquelas pessoas que se sentem felizes quando podem ajudar outras pessoas necessitadas. Pode haver pessoas em sua vida que precisam urgentemente de sua ajuda agora, portanto, esteja ciente. Libere suas preocupações, medos, dores e ressentimentos. Esta é a única maneira de recuperar o equilíbrio que permitirá perdão, conforto, alegria e amor em sua vida. 4. Relaxe mentalmente e espiritualmente. Pare por um momento e passe algum tempo em meditação. Considere onde você está na vida. Você está focado em alguns objetivos em detrimento de outros? Você é realizado espiritualmente? Se você não se cuidar espiritualmente, será difícil conseguir tudo o que deseja na vida. O número 666 mostra que você precisa usar seu intelecto, sua humanidade e sua imaginação para alcançar um resultado positivo. Quando você para de se concentrar apenas no lado espiritual da vida, pode finalmente viver uma vida de equilíbrio e harmonia. Quando você recebe o número 666 como uma mensagem, é um sinal de que você deve confiar no universo para lhe proporcionar materialmente. Embora você deva continuar trabalhando e se sustentar, não leve as coisas muito longe, concentrando-se apenas no lado financeiro da vida. Você é um ser complexo que precisa se desenvolver em muitas áreas se realmente deseja alcançar seus objetivos. 5. As energias positivas estão a seu favor. As energias do reino divino são fortes e versáteis, portanto podem ser um pouco difíceis de lidar. Antes de tudo, você não deve levar essa mensagem de ânimo leve. Em vez disso, tente o seu melhor para descobrir o que seus anjos divinos estão tentando lhe dizer. Isso é importante porque respostas erradas do seu lado podem colocá-lo em situações desagradáveis sobre as quais os espíritos estavam tentando alertá-lo. Além disso, não receba o anjo número 666 com uma mentalidade sem esperança ou negativa. As bênçãos podem se tornar rapidamente em dificuldade se você não tomar cuidado com sua atitude em relação à vida. Além disso, é de conhecimento geral que atraímos o que inspiramos, então você deve simplesmente viver de acordo com essa regra. A mensagem final do anjo número 666 para a sua vida Se você estiver vendo este anjo repetidamente, pode ser uma mensagem para você permanecer humilde. Isso significa que você não deve ser vaidoso depois de adquirir riqueza material. Além disso, não se deixe levar pelas riquezas com as quais está cercado e sempre seja generoso com ela. A última mensagem preste atenção às suas ideias, pois elas são o resultado de sua inteligência. Quando estiver em dúvida sobre um relacionamento, um novo projeto ou qualquer outro objetivo, lembre-se de todas as razões pelas quais você o iniciou em primeiro lugar e tire esse medo da sua mente. Abandonar a dúvida criará espaço para vibrações saudáveis e positivas. O número também é um indicador de que você precisa reorganizar e gerenciar seus pensamentos, concentrando-se nas coisas importantes e certificando-se de que tudo realmente parece certo. A última mensagem na saúde, para realmente converter os aspectos negativos da sua vida em positivos, você precisa se concentrar na espiritualidade dentro de você. Item isso significa conversar com seus anjos da guarda sobre as preocupações que o impedem e pedir ajuda. Item seus anjos são seus ouvintes e toda vez que você os despeja, eles se esforçam para ajudá-lo. Então, quando você se abre para essas mensagens, quando elas chegam até você na forma do número 666, é quando seus anjos começam a trabalhar para melhorar sua vida. Embora o número 666 não seja um número negativo ou que deva ser associado ao diabo, é um sinal de alerta para reavaliar sua vida. A última mensagem no dinheiro, dinheiro para poder tirar o máximo proveito do número 666 em sua jornada para espalhar positividade. Considere participar de atividades voluntárias ou doar instituições de caridade. Tais atos de bondade serão recompensados pelo universo. O número 666 também é uma maneira de seus anjos da guarda assegurarem que você obterá o apoio e a assistência necessários para alcançar seus objetivos. Portanto, desde que você concentre suas energias em seus objetivos e realmente faça um esforço consciente para resolver os problemas que afetam tanto a sua vida pessoal quanto a profissional, seus anjos o abençoarão manifestando esses esforços em resultados positivos. O número é mais um alerta para as pessoas que têm se concentrado tanto na riqueza monetária que perdoaram a felicidade que seus relacionamentos devem trazer. Não permita que o dinheiro seja sua única unidade na vida. Realinhe seus pensamentos e organize sua vida para se concentrar nos aspectos que realmente lhe trazem paz e felicidade mental, pois é somente quando você se concentra neles que pode ter sucesso na vida. Se gostou deste vídeo não esqueça de deixar o like e não se esqueça de subscrever no canal. e se inscreva no canal.